União Net 1188, ano 21, referência a 109 ações evangélicas recebidas na rede unionet.com de 3 a 9 de dezembro, segundo Coríntios 3,8. Como não será de maior glória o Ministério do Espírito? Boas-vindas aos novos membros do grupo da África do Facebook. Angola, Apec Luanda, classe de boas novas debaixo das árvores. João Vitor, amém, glória a Deus aos autores. Tatiana e Ricardo Miranda, já fiz isso e faço novamente, passa a necessitar. Tânia Aquino, ou glória. Rita, que lindo. Apec é um exemplo de missões com os pequeninos. Ieda, Deus abençoe. Glória a Deus, aleluia. Ricardo, trabalho maravilhoso, missionário, parabéns. Moçambique, palhaço alegria está com Raquel Moçambique, em beira, sofá. Quero apresentar para vocês a missionária Raquel. Ela é brasileira, já esteve em Moçambique por anos, mas por causa de uma malária que quase levou a óbito. Luiz Walter, nossos parceiros no Brasil estão avançando e abrindo grupos de escuta no Novo Testamento, em outros países como Venezuela e Moçambique. Irene, privilégio poder participar deste projeto. Deus seja louvado. Tenda da Vida Newton Cavalheiro, Projeto Cidadão Concerto Musical, Gostel, Tenda da Vida, no dia 3 de dezembro de 2022 Alfabetização Semente de Esperança, em Matola Gari, Moçambique Emilcio Castro Alves, da Missão Esperança Nigéria Guia-me Bíblia é totalmente traduzida para 27 dialetos da Nigéria Vilma Graças a Deus por essa grande vitória Pastor Gentil Glória a Deus, maravilha Marciana Glória Luiz Estão de parabéns Que Deus abençoe e falo convosco através dessas Bíblias Soledad Aleluia João Vitor Glória a Deus Euclides God bless Eurico Senegal Gigia Si Você já agradeceu a Deus hoje por tudo que Ele tem te proporcionado? Nós aqui muitas vezes agradecemos a Deus pelas árvores Isso mesmo Embaixo delas nos abrigamos contra o calor Ieda Deus abençoe esse lindo trabalho Escola Presteriana Treino Império do Roy Pepe Internacional Nova unidade do Pepe no Senegal Viva a compaixão Faça parte desse projeto Ore, oferte, vá e mobilize Boas vindas aos novos integrantes do grupo das Américas Panamá Movimento Missionário Mundial Panamá Um grupo de irmãos da igreja de Lano Jesus No Panamá Oriental foram batizados nas águas Cumprindo o mandato de Nosso Senhor Jesus Cristo Maria Paixão É um trabalho maravilhoso Terezinha Parabéns América do Sul Bolívia Movimento Missionário Mundial La Presencia de Dios continua movendo em nossa primeira Convención Nacional de Damas Brasil Participe você também do Grupo do Brasil do Facebook Brasília Igreja Boas Novas Registro Evangelismo de Rua em São Sebastião Espírito Santo Inundações em todo o estado Uma pessoa morreu e outra ficou ferida em Viana Devido ao desenvolvimento de uma casa Compartilhe se está seguro Rondônia Jocão Porto Velho Nós estamos tendo o primeiro encontro de tradutores e facilitadores orais Da Bíblia no Brasil Com cinco línguas representadas Santa Catarina Inundações na Grande Florianópolis E deslizamento de terra em várias cidades no leste do estado Atualizações indicam que duas pessoas morreram Marcou-se mesmo como seguro No norte da Índia Ali é mais do que um leprosário, é uma prisão de solitários Um leproso na Índia, ainda que sarado, é como uma mancha escura Luiz Isabel O nosso grande Deus é maravilhoso Europa Suécia Evangelismo urbano na Suécia e na Birmânia Sônia Deus abençoe vocês guerreiras Cristiane Fonseca Um dia eu chego aí Deus abençoe No semanar nós colocamos o link para o União Net 1187 De 26 a 2 de dezembro Os batizadores da missão Mobilização, capacitação, recursos, estratégias e projetos para organizações inspiradas na fé Esse é o livro que o Pastor Ezequiel Brasil estará lançando Deus em Mar Amém Deus os abençoe O link para o União Net 1188 As ações evangélicas que nós recebemos de 3 a 9 do 12 Em nossas redes sociais Nós colocamos Sempre né As informações No Twitter No Facebook No Youtube No Instagram No TikTok No Podcast No Spotify E no nosso correio eletrônico União Net E arroba o Gmail Você pode participar de todos os nossos grupos específicos do Facebook E no semanário colocamos links para as edições anteriores Para os vídeos das edições anteriores Os vídeos do Facebook Vídeo do Instagram Vídeo do Youtube Vídeo do TikTok E o nosso podcast Agradecemos a Deus Por você estar orando junto conosco Por todos os pedidos que nós recebemos aqui Em nosso portal Em nome de Jesus Amém Vídeo do Instagram 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 O que é isso?